Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô indo na casa da Laurinha para testar as maquiagens da Fran. Como eu não entendo muito de maquiagem e ela é uma maquiadora super perfeita, eu tô indo lá pra gente fazer uma releitura da maquiagem da Fran e também testar os produtos. Meu cabelo tá sujo assim, mas é porque a gente vai precisar passar gel no meu cabelo, né, uma vez. Mas então bora pra casa dela. Gente, caiu a minha unha. Porta. Aí a gente vai... Não, nada a ver. Não era isso que eu ia falar. Nós vamos reproduzir a maquiagem que o Elder fez na Fran e eu e eu vou mostrar os produtos pra vocês. E ao longo do vídeo eu vou dando a minha opinião. E eu vou dar também. E eu também. A minha opinião... Eu comprei a base, essa daqui é a embalagem. Achei essa embalagem bem bonita. Meiga, né? É bonitinha. Bem coloridinha. Toda holográfica. E essa daqui é a base. Eu paguei R$45,90. Tá bom? Eu não faço ideia. Tá bom. Depende da qualidade, né? A gente tem que ver a qualidade. A cor é C2. Então essa daqui é a base. Eu comprei dois corretivos. Um clarinho, que é pra esconder as olheiras. Cadê você no ar, filha? Não sei. R$36,90. E eu comprei o mais escuro também pra fazer o contorno. Aí eu comprei a caneta delineadora. Ó. Bem linda. Eu já pensava, não tá focando nada. Isso daqui foi R$34,90. Eu comprei Lip Chili, que é aquele gloss que aumenta a boca. E que pinica. Ele eu gostei muito. O cheiro é muito bom. Aquela a gente vai testar e eu, ai, gostei muito. O cheiro é muito bom. Mas é que eu já testei lá na hora lá, antes de comprar. R$35,90. E eu comprei por último... É palheta ou palheta? Palheta. Palheta. Ah, não. Palheta do violão, né? Palheta também é palheta mexicana. Não é palheta aí, não? Não, não. Essa daqui é palheta. E a mexicana também. Não, é palheta de comida. Ah, achei que era palheta mexicana. Não. Acho que é palheta. Ah, não sei. Isso daqui é palheta, gente. Palheta de blush. Que tem efeito praiana, segundo o que elas disseram. Então bora deixar ela fazer o trabalho dela, né? Deixar ela maquiar. Porque eu... Vitor até tinha gravado já tentando, mas não... Não, vocês vão achar que a maquiagem é ruim. A gente ia reproduzir a maquiagem do Welder, que ele fez na Francine. E essa daqui, que tá aqui do lado aqui. Prazer, Francine. Eu sou o Welder. Essa aí, vai lá. Vamos usar a base agora. Ela é um bisnaga. Já temos opiniões sobre a base. Ela parece ser tipo um filtro solar. Mas ela é bem do natural, assim, né? O preço é bom. Pelo preço vale a pena. Se fizer uma maquiagem mais pesada, vai ter que... Passar vários comandos. Então você achou que a base tem a cobertura leve? É. Porque a base, tipo, cobertura alta, cobre qualquer tipo de manchinha. Tipo, aqui você tem uma pintinha aqui, não tem? Então não cobriu. Então a base, ela é boa, mas não é cobertura máxima. Agora a gente vai pro corretivo, que é... Olha, eu tô cobrindo uma. Eu achei que ele vem bastante. Eu vou ter que passar um corretivo mais claro. É que esse daí é bem pra calma. É, ele é bem da tua cor. Gente, o mais claro eu não tenho. Eu só tenho o da Luton dela. Da cor eu vou passar um tomzinho mais claro. Pra dar aquele lifting igual ele fez, né? Por que que eu passo aqui? Pra levantar. Tipo, deixar o rosto assim. Se você ver aqui, parece que tá assim. Aqui eu vou passar o contorno. Eu tô olhando ali porque tem um espelho. Tem um espelhão ali. Eu tô olhando com os olhares divididos porque estamos gravando dois celulares. Então quando eu tô olhando ali é o outro celular. Tem um aqui. Tá cara. Agora eu vou usar o corretivo que é o mais escuro, né? Que é um stick também. Ele dá essa cor assim, ó. E aí eu vou usar pra fazer o contorno. Agora a gente vai testar a paleta dela, a Luton de blush. Foca. Tá focando. Focou, meninas. Aí tem uma cor aqui que ela é em creme. Isso. E tem esse daqui que é três blushes que tem um que é iluminador. E esse daqui é coral. Então eu vou usar primeiro em creme e vou usar esse pincelzinho aqui bem gordinho. Eu achei bem pigmentado esses blushes. Ah não, mas tem cara. Esse daqui é o bem bom. Eu vou usar o pó. É um pó soluto branco. Ops. Eu vou usar pra selar. Gente, olha que linda que eu fiquei. Muito maravilhosa. Agora eu vou passar o contorno. Eu não vou usar o meu mesmo, porque é só pra selar, né? Agora nós vamos voltar com a paleta de blush. Que agora eu vou usar o blush que é o selado, né? Tu vai querer passar qual? Misturar esse com esse? Pode ser, pode ser. Porque nossa, o daqui é muito lindo. Eu mirei nele e falei, não. Eu vou pincular ele. Ele usou um iluminador bem pá nela, né? Que foi o dela. Gente, eu não comprei o iluminador, tá? Eu vou usar o da Boca Rosa. Que ele é perfeito, com todos os ângulos e jeitos. Ai, gente, a pele ficou assim. Eu vou passar a bruminha, tá? Ah, o quê? Isso. A sombra dela também você não comprou. Nossa, não comprei nada. Vai ser mais ou menos. Ai, gente, é bem assim, ó. A gente tá testando que eu comprei, entendeu? E vai fazer uma releitura com um pouco da maquiagem dela. Tá, eu vou passar o corretivo. Gente, eu adorei essa coletinha dela. É um chique, né? Gostei também, achei bonitinha. Gente, eu vou usar essa cor aqui nos olhos dela. Ai, meu Deus, que é muito pigmentada. Ops, então, gente, ó. Muito pigmentada. Porém, que eu vou fazer uma camadinha de pó, porque eu não sou burra? Isso aí já acaba com a pele. Vou pegar o meu iluminador, que ele vai dar a boca rosa. E vou misturar com ela. Gente, erros técnicos, talvez a gente tenha perdido um pedaço do vídeo, que nós dois já que eu tava gravando, meu celular esquentou e parou de gravar, e o dela parece que acabou a memória. Né? Lindo. Lindinho. E eu assim, não, tudo bem, porque o meu tá gravando, né? É, a gente tá gravando. Não tá nada. Agora eu quero ver pra você tirar essa blusa. Com esse cabelo. Com esse cabelo, meu Deus do céu. Ô, Nina, Sampaio. Vai dar um jeito, vai dar um jeito. Saiu! Você não pode virar pra trás. Pra trás tá um... A gente vai usar o gloss agora dela. O lip chili, que aumenta os lábios. Mó cheiroso, né? Tá ardendo, gente. Nossa, com o gloss fica mais, ainda mais, tipo, aquela bratz. Gente, esse foi o resultado da maquiagem, deixa eu chegar mais perto pra vocês. A gente fez até o cabelo, igual. Tudo. Eu achei que ia ficar engraçado, mas no fim ficou legal. Eu achei que ficou legal. Então é isso, gente. Depois confere o Heels lá no Instagram, que a gente vai postar com resultado. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo, deixar o seu like. O comentário com o que vocês querem ver por aqui. E um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!